Olá, Giro Ambiental está no ar. Um levantamento feito pelo WWF Brasil junto com parceiros mostrou que o aumento do desmatamento e da conversão de matas nativas, especialmente para a produção de soja e pecuária, tem reduzido o habitat da maioria das espécies da Amazônia e do Cerrado. Esse estudo avaliou 486 espécies, entre elas 183 aves, 101 anfíbios, 118 mamíferos e 84 lagartos e serpentes. Algumas perderam mais da metade da área original de distribuição. As maiores perdas estão no Cerrado. Agora, sobre que espécies são essas, qual a gravidade desses números que a gente apresentou e o impacto disso a médio e longo prazo para o meio ambiente, nós convidamos hoje aqui para o Giro Ambiental Mariana Napolitano, que é bióloga e doutora em ecologia e trabalha com conservação e áreas protegidas do Brasil desde 2003. Atualmente ela é gerente de ciências da WWF Brasil. Mariana, minha xará, seja bem-vinda. Muito obrigada por topar nosso convite aqui para o Giro Ambiental. Obrigada pelo convite, Mariana. Muito feliz de conversar com vocês hoje. Vamos começar falando sobre essas espécies, né? A gente costuma sempre avaliar a situação macro, estamos falando de uma situação muito grave que precisa de uma análise mais completa, né Mariana? Mariana, mas vamos começar falando sobre pontualmente essas espécies. Algumas, segundo esse estudo, são bem conhecidas pelos brasileiros, como o lobo-guará, que teve mais da metade de seu habitat perdido, e o tatu-bola. Inclusive, o habitat do tatu-bola, na região do Matopiba, no Cerrado, teve um avanço de 9% da cultura de soja nos últimos 5 anos. Mariana, como é que se dá esse impacto na vida dos animais? A gente costuma ouvir um estudo como esse e acha que foi um passe de mágica que os animais desapareceram. E isso é um processo. Como é que se dá um desaparecimento de uma espécie numa região tão grave como essa? Ótimo, é isso mesmo, né? As espécies demoraram anos para evoluir junto com esses ambientes e com esses ecossistemas. Então, toda essa diversidade que a gente tem hoje no Brasil, um Brasil tão rico, né, em espécies, se dá porque a gente também tem uma diversidade de habitats e de diferentes ecossistemas. Seja a Amazônia, e quando a gente fala de Amazônia, também não é uma única Amazônia, né? A Amazônia tem espécies que só ocorrem em alguma região da Amazônia, na sua porção mais norte, outras que só ocorrem no escudo das guianas, outras que só ocorrem na porção sul. Mesma coisa para o Cerrado, né? Então, quando a gente perde uma parcela significativa de um ambiente, de um habitat, a gente está perdendo não só as espécies que estão ali, mas toda essa história evolutiva, né, que levou a essa diversidade. São de anfíbios que também a pesquisa mostra que esses impactos também chegaram em recursos hídricos. Como é que funciona essa dinâmica? Exato. Quando a gente está falando de perda de espécies, as espécies, é óbvio, a gente não quer perder espécies, a gente tem uma série de espécies ameaçadas, isso por si só é um grande problema, mas as espécies também são indicadores importantes que a gente está perdendo outros serviços do ecossistema. Então, por exemplo, os anfíbios foram os grupos mais impactados, porque são animais, geralmente, que têm uma distribuição mais restrita, já são animais muito sensíveis e vulneráveis às mudanças climáticas, então, quando você tem a perda do habitat das espécies, esse grupo é um grupo muito impactado. Outra espécie, por exemplo, é o pato mergulhão, né, que é um animal que ocorre em algumas regiões do Cerrado, uma espécie criticamente ameaçada e que só ocorre em regiões de rios e águas muito límpidas, com corredeiras. Quando a gente está perdendo mais de 70% da área dessa espécie, o que significa? Que a gente também está perdendo o recurso hídrico, né, que é um serviço essencial para a produção de alimentos, que é um serviço essencial para o abastecimento das cidades. Então, perder espécie significa que a gente está perdendo recursos hídricos, que a gente está perdendo a capacidade de regular o clima localmente, todas as coisas essenciais também para o bem-estar da espécie humana. E a gente costuma também achar que tudo isso vai ter uma consequência lá na frente. Na verdade, elas já estão acontecendo, né, Mariana? A gente já nem fala mais em crise ambiental, já se falamos, né, já falamos em um colapso ambiental. Isso já está acontecendo, a gente já sente esses impactos? Sim, acho que os impactos, né, de toda essa destruição, de todo esse desmatamento e também do que a gente não chama de mudança climática, a gente agora está falando de emergência climática, já estão acontecendo. A gente tem visto eventos climáticos extremos acontecendo de uma forma muito mais intensa, praticamente todos os anos, né, que são, a seu impacto, ele de alguma forma é até maior, porque a gente não tem a cobertura da vegetação. Então, está chovendo muito numa região em que a cobertura da vegetação, das matas, foi retirada, a chance, por exemplo, de você ter deslizamentos e desastres horríveis, como a gente viu esse ano, são ainda maiores, né? Períodos de seca mais prolongados, causando quebras de safras, né? Então, você tem uma série de impactos já acontecendo, levando a impactos na vida das pessoas, impacto na saúde das pessoas e impactos econômicos também. E ainda falando nessas perdas, né, vamos mostrar para o público de casa ainda mais os números que essas pesquisas mostram para a gente. Nos últimos 10 anos, o Cerrado perdeu 6 milhões de hectares de vegetação nativa, sendo que cerca da metade disso ocorreu naquela região que eu comentei anteriormente, que se chama Mato Piba, que inclui partes dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ou seja, a mão do homem, ela tem sido responsável por tudo isso. Em quais fatores? Que tipo de ações, Mariana, que vem causando toda essa perda nos últimos anos? Legal. É ótimo a gente falar sobre isso, porque a dinâmica de desmatamento, ela é um pouco diferente entre a Amazônia e o Cerrado, né? A Amazônia tem cerca de 50% de sua área em áreas protegidas, territórios indígenas, e tem um código florestal que teoricamente faz com que qualquer propriedade privada tenha que manter 80% da sua área numa reserva legal. Então, a dinâmica de desmatamento da Amazônia está muito associada a atividades ilegais, a grilagem, a invasões de terras públicas, né? Então, é uma dinâmica e uma forma de agir sobre esse desmatamento diferente do que a gente tem no Cerrado, né? O Cerrado tem um desafio muito grande, porque apenas 12% do Cerrado está oficialmente protegido em unidades de conservação e terras indígenas, e o nosso código florestal exige apenas entre 20% a 35% de reserva legal nesse bioma. Então, a gente ainda tem uma área passível de desmatamento legal no Cerrado muito grande, com impactos em perda de biodiversidade. Então, o que a gente precisa no Cerrado são compromissos setoriais desses grandes produtores de carne, de soja, em relação à biodiversidade e à conservação desse bioma. Vale dizer que a área de pastagem degradada nesses biomas é enorme e poderia suprir a produção desses alimentos por quase 50 anos. Então, a mensagem é que a gente não precisa abrir novas áreas, desmatar e causar mais impacto na biodiversidade para garantir a produção, para garantir o desenvolvimento econômico do Brasil. Mariana, quando a gente ouve esse tipo de coisa, né? Em pleno 2022, com tudo que aconteceu em 2021, inclusive a gente trouxe aqui para o Júlio Ambiental tantos, tantas catástrofes que aconteceram tantas destruições em outras áreas também, né? Chuva, enfim. A gente poderia listar aqui milhões de fatores que fazem parte desse impacto ambiental. O que é que falta para mudar essa cultura de destruição? Porque você usou uma palavra que eu gostei, teoricamente o Código Florestal, ou seja, na teoria todo mundo sabe que a gente tem que proteger a natureza, a criança sabe na escola que tem que proteger a mata, mas por que que isso não acontece aqui no Brasil? O que é que está faltando para a gente acertar e não destruir ainda mais as nossas regiões? Acho que falta compromisso em diversas esferas e níveis, e aí desde o setor público, privado, né? Acho que a sociedade já está nesse movimento, mas cada vez mais precisa se posicionar, saber de onde vem os produtos que ela consome, saber também qual o seu impacto, cobrar das empresas, cobrar dos governos uma postura mais séria e imediata em relação à crise ambiental. Acho que o que falta é a gente perceber que água não é um bem que não acaba, terra e matas no Brasil não é um bem que simplesmente a gente vai usar e vai estar ali para sempre. Entender que a gente já está vivendo os impactos da crise climática, da crise da destruição dos ambientes, que eles são muito graves, né? E que eles vão trazer um custo e já estão trazendo social e econômico muito grande. Acho que é isso que falta. E para quem é produtor, existe uma falta de acesso à informação sobre métodos alternativos ou eles estão sabendo o que que eles têm que fazer e mesmo assim eles estão fazendo dessa maneira com desmatamento? Muito difícil de generalizar, né, Mariana? Acho que quando a gente fala quem é produtor, existem vários produtores. Existem sim lideranças que estão olhando como produzir de uma forma mais moderna, sem impactos, buscando as ferramentas, se comprometendo com a mudança. Existe sim uma grilagem, uma ocupação de terra que tem uma capa de produção e na verdade não é isso, né? É uma apropriação ilícita de áreas, né? Com poucas pessoas ganhando muito, né? A despeito, né? Com a perda de muitos. Então existem diferentes contextos nesse pacote produtor, né? Mas eu acho que existem modelos, existem exemplos, existem caminhos para fazer, para produzir de forma sustentável. Isso existe, está posto, né? As tecnologias existem, os mecanismos existem. Acho que é uma questão de compromisso mesmo. Mariana, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. É um tema complexo, é um tema completo também, né? Que acho que envolve muito mais coisas, mas foi importante ouvir de você que está aí na linha de frente da ciência. Temos também o nosso compromisso com vocês, então eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo conversar com vocês e a gente está sempre à disposição. E para você aí de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, é sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas. Te espero para a próxima edição do Giro Ambiental. Fique bem. Tchau.